Olha a performance da mamãe Úrsula, olha... Chega! Não quero mais ver isso! Interessante essas imagens. Eu aposto que seus colegas do colégio vão adorar assistir esse vídeo na íntegra. Qual é tu, hein, Oswaldo? A minha é que eu não saio dessa casa de jeito nenhum. Ou a cidade inteira vai viver de perto. Quem é a verdadeira Úrsula Smith? Seu otário! Nem tanto, nem tanto! Essa casa é minha! Eu não saio daqui! Eu não saio daqui de jeito nenhum! Acho bom você andar na linha, Caio Lengruber. Porque com esse material na minha mão... Você pode ter que morar debaixo da ponte, garoto. Comida tá gostosa? Por falar em gostosa... Ô, Bruno, peraí, você não vai começar com isso de novo, né? De novo o que? Eu nem falei nada. Eu ia falar que a comida tá gostosa, que o suco tá bom, que a tarde tá agradável. É verdade, tá tudo muito gostoso, agradável. Vamos brindar? Amizade. Amizade. Ô, mas que droga! Peraí, peraí, que eu vou me limpar e já volto. Que desgraça! Sobrou! Sobrou! Agora, Alex, a Marina se esmou que vai vender o colar pra pagar o advogado. Coitada, deve tá desesperada. E vem cá, esse colar é a única coisa de valor que cês têm, né? É. Fora o valor sentimental, né? Foi a única coisa que sobrou da vovó. Queria tanto poder ajudar a Marina, mas tá difícil, Regiane. Até que os CDs tão vendendo bem, mas a grana ainda não entrou. E seu pai? Ih, meu pai tá pior do que eu. O pouco dinheiro que eu tinha, eu dei pra ele. Pra pagar as dívidas da academia. Ai, que droga, Alex. Essa era a minha última esperança. Eu não tenho mais ninguém pra recorrer. Calma, fica calma que a gente vai encontrar alguém. Mas tem que pensar, quem? Quem pode ajudar a gente? Quem, quem? Já sei. Acho que eu tive uma ideia. Às vezes eu tenho saudade de você, Marina. Bem pouco, mas tenho. Mentira, é muita saudade. E se nem o fiasco da tua festa te provou isso, eu vim te falar. Se você não mudar, Caio, um dia você vai olhar pra sua volta, vai ver que não tem ninguém no seu lado. É aí que você se engana, Marina. Vai ter alguém do meu lado, sim. E vai ser você. O que você tá fazendo aí dentro, pai? Tá brincando? Isso não é, né? Abla aí! Abra! Cadê isso? Cadê ele? Cadê aquele traíra safado? Cadê? Quem? O pai tá maluco? Quem? O Bruno, o Bruno, aquele ladrãozinho de mulher. Olha, mas ele vai ter um troco, viu? Ora se vai. Amor, fica calma. Não vai amarelar, né? Não, não. Não vou amarelar, não. Sei que eu tô nervosa, né, Alex? Tá que ele é legal. Mas daí eu ter cara de pau pra chegar assim é complicado. É. Tem que ter coragem, né? Coragem? Coragem pra quê? Coragem pra fazer o que o Alex vai fazer agora. Fazer o quê, Alex? O que que tá pegando? Sabe o que que é, Guilherme? É que a Marina tá prestes a fazer uma coisa que vai afetar ela, a Regiane, o Rudá e a Juliana. Desculpa, a gente pediu ajuda, mas é que você foi a única pessoa que restou. Val, Val, onde quer que a senhora esteja, me perdoa por isso. Eu sei que pode parecer horrível vender um presente que a senhora me deu com tanto carinho. Mas a vida não me deixou transcorrer. Marininha, tá chorando? Para de chorar, tô aqui já. Não, Caio. É o contrário. Em geral, quando você chega, é que eu começo a chorar. Ah, é? De emoção? É. Se você considera raiva uma emoção, pode ser de emoção, sim, Caio. Marina, sabia que você fica linda quando fica raivazinha? Me poupa, não tô afim de papo com você agora, não, tá? Nem se o papo for sobre o teu tio? Não tô nem aí pro meu tio, Caio. Não quero nem saber o que ele fez ou deixou de fazer, Caio. Não é porque ele fez, Marina. É porque a gente vai fazer. Eu sei de um jeito de destruir o Oswaldo.